Alô Brasil! Vou pular, um novo sol a brilhar, é isso aí, vou caprichar, eu falei, vou caprichar. Alô Brasil! Brasil, meu Brasil, com S fica bem mais forte, no sul, no centro, no norte, na voz do nosso povo, ninguém vai me enganar de novo, num sorriso de criança, até a esperança conquistar, o que é da nossa terra, sem essa de americanizar. Não enfia o pau noutra bandeira, mas tira, tira, bota a nossa brasileira. Não enfia o pau noutra bandeira, mas tira, tira e bota a nossa brasileira. Olha que eu sou, sou canariquito, carioca, a cantar. Águia não cala meu pico, meu ouvido nefinido, meu sangue é de sambar. Unida aos heróis brasileiros, nos pagode nos reis, contra o que vem de lá. Canto a liberdade, meu hino, minha verdade, até joar de pata-pá. Tudo bem, novamente popular, o novo sol a brilhar, é isso aí, vou caprichar. Eu falei, vou caprichar. E eu, Brasil, Brasil, meu Brasil, começa a ficar bem mais forte, no sul, no centro, no norte. É geral, é geral, na voz do nosso povo, ninguém vai me enganar de novo. Não tô cansado, no sorriso de criança, a fé, a esperança conquistar, O que é da nossa terra? Sem essa de americana, não enfie o palco noutra bandeira. Vai tirando, vai tirando, bota a nossa brasileira. Não enfie o palco noutra bandeira, mas tira, tira e bota a nossa brasileira. Olha que eu sou, sou canariquito, carioca, a cantar. Águia não cala, meu pico, meu ouvido não é pinico, meu sangue, sangue, sangue. Unido aos heróis brasileiros, nos parógenos chileiros, contra o que vem de lá. Eu canto, tu canto! Eu canto! A liberdade, é maravilhoso ter liberdade, meu hino, minha verdade, a feijoada e o vaca. Quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. É a saudade, é o meu. Brasil, com você, jamais. Quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. Brasil, com você, jamais. E vamos à luta! Tudo bem, novamente popular. Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar nem apareceu Na figura de um bravo veife seu A quem a história não esqueceu Conhecido como um navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala Que ao acenar pelo mar Na alegria das pegadas Foi saudado no povo Pelas mocinhas francesas Jovens polacas E com batalhões de mulatas Fundo pras cascadas Jorravam nas costas dos santos Entre cantos e chivadas Inundando o coração Do pessoal do corão E a exemplo do feiticeiro Gritava então Glória! As piratas As puladas As sereias Glória! A farofa A cachaça As baleias Glória! A todas as lutas E glórias Que atravessa Nossa história Não esquecemos Jamais Solve O navegante negro Que tem com todo o vento Nas pedras pisadas do cais Salve Salve O navegante negro Que tem com todo o vento Nas pedras pisadas do cais Oh 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 Um rosto uma foto de um gol Em vez que reza uma praga de alguém E um silêncio servido de amém O bar mais perto de pressa lotou Alandro junto com o trabalhador Um homem subiu na mesa do bar E fez discurso pra ver reator Veio o camelo a vender Valeu, voltado, peço e parado Baiana pra fazer um pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã baixou O santo na porta da bandeira E a roçada resolveu parar E então a viola vai pro futebol Não haverá mais ilusão Quer esquecer, ela não deixa Alguém que só me fez gratidão E a viola vai pro futebol Não haverá mais ilusão Quero esquecer, ela não deixa Alguém que só me fez gratidão Vai que foi só pegar no cavaquinho Fazer no papê Mas se acordar no que pôde no cavaquinho Só me não vai ceder Quando ele pere, 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 fio e dói, que nem Oh, não Quando ele pôca, caparece o pé, ganado Cheira Quando ele pere, 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 fio e dói, que nem Oh, não Quando ele pôca, caparece o pé, ganado Cheira Geneso, a mulher do vizinho Sustenta, aquele vagabundo Vendendo, vai com o meu cavaquinho Vou chocar com ele, me dá a todo mundo Se alguém, pisa no teu carro Puxa o cavaquinho, vai cantar de carro Puxa o cavaquinho, vai cantar de carro Puxa o cava embaixo Puxa o cavaquinho, vai cantar de carro Puxa o cavaquinho Puxa o cavaquinho Puxa o cava partial Puxa o cavaOOO Puxa o cavaquinho, vai cantar redoado Música 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 O Arlecrim ficou biruto e ri à toa Na colombina tão bonito e tão sacana Donatei um banco de sangue tão bacana Que deixou o Pierrot descascando uma banana Olha a fila pra cá, fila pra cá, ôi Briga pra lá, pra marcar a hora certa Do difundo, desfila Vai! Vila pra cá, ôi Briga pra lá, pra marcar a hora certa Do difundo, desfila Mas que saudade, mas que saudade Dos tempos e dos que não voltam mais Popó quando doente era curada Com elixir e o tônico de chá Jeca tatu, jeca tatu Tão doente e explorado Espera a salvação chegar Mas a diligência da saúde Vem puxada por saúde Faz que a nova república Delfino, Delfim Ai de mim, oh yeah, ai de sim Paetes e silicone desfilando por aí Dos meus direitos humanos Ação cremente cobra nessa E mas eu digo desperta Desperta Brasil Desse pôr entre corazes e tubarões Tubarões Vindo por terra ou por mares Coluindo nossos águas Explorando nosso chão E quando ordens em receitas estrangeiras No acordo das saúvas brasileiras De norte a sul Brasil investe por aí E outros mares como FM Mate a saúva Mate a saúva Antes dela te matar Nos alegre que tô matando O peso é muito bar O morto carregar Pouca saúde Pouca grana Pra gastar Ó seu ministro Onde a coisa vai parar Trazendo coisa ruim Ó que tristeza A realidade brasileira A malária que era só do norte No sudeste chegou forte Com eu a nação inteira O alemí ficou viru de via toa Na colombina tão bonita e tão sacana Dona de um banco de sangue tão bacana Que deixou o que eu vou Esquascando uma banana De lá pra cá Ôi, brinca pra lá Pra matar a hora Acertando de um mundo Desfilar De lá pra cá Ôi, brinca pra lá Pra matar a hora Acertando de um mundo Atenção Entra Lucas pela ponta direita Entrega for o galo de ouro Vai marcar é bom Bota no meio Lindo, lindo, lindo Tem peixe na rede E a galera está sorrindo Diz aí Bota no meio Lindo, lindo, lindo Tem peixe na rede E a galera está sorrindo Bailão, bailão Bailão Mais bandeiras Ôi Em homenagem Aos clubes nacionais Nacionais Exaltando as origens E as copas Mundiais E os torcedores Gozadores Apelidam os times Numa curtição legal Vou dizer Diabo, pato, donaldi, cartola Periqui, turu, turu e bacalhau É só dizer Diabo, pato, donaldi, cartola Periqui, turu, turu e bacalhau Deixou saudade Deixou saudade Os lindos divres do Mané E aí? Do Mané E as peras do Saldanha Era bola de pé em pé O povo extravasava alegria Com mais um gol do Rei Pelé E o nosso O nosso futebol É arte Fazemos crack para exportação Avante Brasil Meu Brasil Salve a seleção Já somos tripo Alto tetra campeão Falei Bota no meio Lindo, lindo, lindo Tem peixe na rede A galera está sorrindo Diz aí Bota no meio Lindo, lindo, lindo Tem peixe na rede A galera está sorrindo Bailão, bailão Bailão as bandeiras Em homenagem Aos clubes nacionais Nacionais Exaltando as origens Beleza, beleza E as voltas Mundiais Olha a minha bateria E os torcedores Pousadores Aperilão os times Duma função legal Isso aí Viago, pato, tonal De cartola Periquino, urubu e bacalhau Só dizer, vai Viago, pato, tonal De cartola Periquino, urubu e bacalhau Deixou saudade Deixou saudade Por quê? Os lindos vivos do Maré Do Maré E as feras do Saldanha Era o quê? Era bola de pé em pé De beleza O povo extravasava a alegria Ai, minhas baianas Com mais um bom no Rei Pelé E o nosso? Nosso futebol é arte Fazemos carne para exportação Beleza, beleza Amante Brasil Brasil Salve a seleção Já somos trinta O que é pra campeão Valei Bota no meio Lindo, lindo, lindo Tem peixe na rede E a galera está sorrindo Vota no meio Lindo, lindo, lindo Tem peixe na rede E a galera está sorrindo Bailão, bailão Bailão as bandeiras Em homenagem Aos clubes nacionais Nacionais Exaltando as origens E as compras Onde há? E aí Simbora, salgueiro O salgueiro chegou Na terra de Orubá O salgueiro brilhou No céu de Oxalá O salgueiro chegou Na terra de Orubá O salgueiro brilhou No céu de Oxalá E um dia Um dia eu fui zambi Rei de palmares Maraponga na voz Estandarte na mão Tinha sangue no olhar E o meu cinzel E o meu cinzel Raiava Aurora Jeremia, João Daniel, Abraão Fizem pedra, sapão Já bebi Já bebi Santei com chico rei Ouro nos cabelos E no carnaval Com os tenentes do diabo Cavalguei o alazão Da liberdade Vamos jingar, camarada Vamos jingar Tira da cabeça O que do bolso não dá Vamos jingar Vamos jingar, camarada Vamos jingar Tira da cabeça O que do bolso não dá E o Ana Oh Ana Já senta Eu quero te beijar Turma ali na feiticeira de Araxá Me leva pra Bahia Saravá, Obu Caô, Xangu A Diemanjá Fui sambar na praça 11 Lá no terreiro da Siata Fui parar bem longe Com o rei negro no Congar As bandeiras no farol No farol Manga rosa Mangueiral Mangueiral Doango a saideira Gostosa é a cozinha brasileira Falei Salgueiro chegou Na terra de Orubá O salgueiro brilhou No céu de Oxalá O salgueiro chegou Na terra de Orubá O salgueiro brilhou No céu de Oxalá E um dia Porque eu fui sabido Ai meu Deus do céu Rei de Comari Beleza Maratona na voz Estandarte na mão Que é sangue no olhar E o meu sincero Ai meu sincero Ai a Valor A Valor A Valor A Valor Seremia João Daniel Abram Fizem pedras na mão Já bebi Já bebi Sabei com Chico o rei Foro dos cabelos E no carnaval E no carnaval Já farei o carnaval Vamos pendente do diabo E no carnaval E no carnaval E no carnaval De quem? De quem? Da liberdade Vamos gingar Vamos gingar Vamos gingar Vamos gingar Tira da cabeça O que no bolso não dá Vamos gingar Vamos gingar Vamos gingar Tira da cabeça O que no bolso não dá Ei, Oana Oana Jacinta Eu quero te beijar Quero te beijar Uma linha feiticeira de Araxá Me leva pra Bahia Sarabá, Ocum Sarabá, Ocum Caô, Xangô Ademanjá Ô, bicho de pena Foi santa na praça onde? Lá no verdeiro da seata Ê, santa O bará vem longe Com o rei negro no combrá Ô, bateria As bandeiras no baral No baral Não dá praça a bandeira Bandeira Doando açaíbeira Gostosa é a cozinha brasileira Olha o salveiro O salveiro O salveiro chegou Na terra de Ourubá O salveiro brilhou no céu de Oxalá Vamos chegar juntinho, salveiro O salveiro chegou Na terra de Ourubá O salveiro brilhou no céu de Oxalá O salveiro chegou Na terra de Ourubá O salveiro brilhou O salveiro brilhou no céu de Oxalá O salveiro brilhou no céu de Oxalá O salveiro brilhou no céu de Oxalá conservatives O salveiro brilhou no céu de Oxalá O salveiro brilhou no céu de Oxalá O salveiro brilhou no céu de Oxalá Chega tudo aqui, só parece a tal de saudade Meu caboclo, moreno, volando a boleto do nosso Brasil Fala, meu preto, moreno, te quero saber Te gosto pra sempre, com sua marcação Ao primeiro apito do ano, dois mil Fala, meu preto, moreno, te quero, moreno Te gosto pra sempre, com sua marcação Ao primeiro apito do ano, dois mil Morena de bola, filha do chucalhão A lua da canela Será que ela deixa o chucalhão Chucalhão, é que é o Chicoela Morena de bola, filha do chucalhão A lua da canela Será que ela deixa o chucalhão Chucalhão, é que é o Chicoela Será que a morena coxilha Escutando o chico, o chucalhão Será que ele está praticando E só vai chucalhão no trabalho Morena de bola, filha do chucalhão A lua da canela Será que ela deixa o chucalhão Chucalhão, é que é o Chicoela Será que ela dá uma cozinha Que só vai galinha, casa e terra Será que esqueçam da galinha Que ficou maluca na canela Morena de bola, filha do chucalhão A lua da canela Será que ela deixa o chucalhão Chucalhão, é que é o Chicoela Morena de bola, filha do chucalhão A lua da canela Será que ela deixa o chucalhão Chucalhão, é que é o Chicoela Vamos sacudir a pua O nido da Sijuca E quando eu digo que o homem O homem orgulhoso como o quê? Não se sente feliz com a sua matriz Não, não, não Montrou uma filial Montra os pecados Capitais no carnaval Eu falei no carnaval A hora é essa E vamos admitir Admitir Uma só mulher é pouco Deixo o homem no corpo Contra as que andam por aí O amor com o feijão Lá de casa é bom Mas o cozido da vizinha é melhor É melhor Dizer que eu sou machista Com pintade rituísta Vou ligar no conquistador Mas isso vem do tempo do amor Lá vai o trouxa Acredita numa boa Mas não sabe que a patroa Está com um ligadão E sua filha tem papai de sabatão Tem piranha no almoço Tem virado no jantar Pra quem tem fome Qualquer prato é caviar Vai! Tem piranha no almoço Tem virado no jantar Pra quem tem fome Qualquer prato é caviar Com vida Vida Palco desses acontecimentos Desfilando pelo tempo Hoje eu quero me banhar No brasil mais trocado Que o banho de um gato dá Venha o povo cantar Me engano Cabroça de ritmistas Fascistas e brigaristas Artistas e revistas E não se importam Com o que vocês vão dizer Bota o prato na mesa Tudo que vier eu traço Prepara a cama Que hoje tem banho de gato Vai! Bota o prato na mesa Tudo que vier eu traço Aí, gulô! Prepara a cama Que hoje tem banho de gato Tudo digo pro homem O homem orgulhoso com o quê? Vamos chegar! Não se sente feliz Com a sua matriz Não, não, não Voltou uma filial É, tabalão! Vossos pecados Pra gritar de um carnaval Eu valendo o carnaval A hora é essa Vai! E vamos admitir Admitir Uma só mulher é pouco Fechou menos o fogo Por quê? Com tantas que andam por aí E o arroz? O arroz com fechado Chegue bem? A de casa é bom Mas o cruzeiro da vizinha é melhor É melhor Dizer que eu sou machista Com pinta de recolhista Vou ligar pro conquistador Mas isso vem do tempo do vovô Lá vai o trouxa Aquele que está numa boa Mas não sabe que a patroa Está com o Ricardo E sua filha Tem problema em sapato Tem piranha no almoço Tem pirado no jantar Pra quem tem fome Vem da alegria Vem da Maria Vem da alegria Vem da Maria É Maria Maria É Maria Maria Pode dizer É Maria Maria É Maria Maria É Maria Maria Seu destino rei da do florim Vem correndo Sorrindo Saudar E o senhor do bom Vem que alegria Sua filha é Maria Maria Seu olho é presa Lança a floreza Do Brasil da Bahia Maria É baiana enfeitada De flores Meu ato pido Só de senhores Nunca vi fazer Tanta exigência Vem fazer O que você me faz Você não sabe Que há consciência Não tem que eu sou Um pobre rapaz Você só pensa Em luxo e riqueza Tudo que você vê Você quer Ai meu Deus Que saudade da amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome Ao meu lado E achava bonito Não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia meu filho Dizia de fazer A velha não tinha Menor vaidade A velha que era Mulher de verdade A velha não tinha Menor vaidade A velha que era Mulher de verdade Já preciso muito amor Para se encontrar Essa mulher Tudo que ela quer Numa vitrine E ela quer Tudo que ela quer Tem o que dar Sem reclamar Do que se não Ela chora E diz que vai embora Oh, diz que vai embora Não tem sinal Ela chora E diz que vai embora Oh, diz que vai embora O rufar dos atabaques Recuava pelos ales No grito de liberdade Do quilombo de palmares O rufar dos atabaques Recuava pelos ales No grito de liberdade Do quilombo de palmares Oh, leiloeiro Quando o leiloeiro Aprego Vai haver uma princesa No leilão Não sabia que vendia Quem daria a luz um dia A ida de tentação Diz a ele Liberdade Liberdade Palavra com sabor de mel No cativeiro tão cruel Negros fugiam E se reuniam Entre baixos e palmeirais Eis que a nação quilombola Surgiu e morreu Muito mais O rufar dos atabaques Recuava pelos ales No grito de liberdade Do quilombo de palmares O rufar dos atabaques Recuava pelos ales No grito de liberdade Do quilombo de palmares Hoje é festa É festa na aldeia É canto, é dança É batucada A lua no céu clareia É o sonho, o suor, a raça É canga, zumba Que chegou pra desbravar Aquele povo Bravamente despertou Existe a luta Para quem quiser lutar E este exemplo Pelo tempo se espalhou Liberdade um direito E nos versos da canção É a brisa que me bala É a força da razão É a brisa que me bala É a força da razão Ô Leiloeira, vai! Quando Leiloeira pegou Vai haver uma princesa no leilão Não sabia que vendia Vendaria a luz um dia A raiz da libertação Liberdade Palavra com sabor de mel No cativeiro da fulgão Negros fugiam E se reuniam Aonde, gente? Dentre baixos polverais Viva! Desde a nação quilombola Surgiu, evoluiu Muito mais Vai! O rufado, os atrapados Ecoava pelos ares No grito de liberdade Do quilombo de Palmares O rufado, os atrapados Ecoava pelos ares No grito de liberdade Do quilombo de Palmares Hoje é festa É festa Na aldeia É canta, é dança É batucada A lua no céu clareia Tá bonito, tá bonito, tá bonito Dançando o suor Da raça É gargazuma É gargazuma Que chegou pra destravar Aquele povo Gravamente Descretou Desiste a luta Para quem quiser lutar E esse exemplo Pelo tempo se espalhou Liberdade Um direito E um direito E um senso Da canção É a brisa Que me bala É a força Da razão É a brisa Que me bala É a força Da razão Oh, Leiluê Vai! Quando Do leiloeira Pregoou Vai haver uma princesa No leilão E aí? Não sabia que vendia Quem daria a luz Sofria A raiz da liberta E aí? E aí? E aí؟ A raiz da liberta Uma senhora Que me briga E aí? Sane Que me briga Eu me briga E aí? E aíコ Eu me briga